Fala galera, beleza? Fala família. Partiu pra mais um videozinho de Brawl. Pra nós ganhar, não é mesmo? Já é? Peraí que eu tô fazendo uma gambiarra aqui com o fone de novo. Aí, partiu. Novo evento, combatezão, e quando tem combate, nós joga, né, meu irmão? Que aqui nós é viciado em combate. Que browser será que é bom? Rose, não. A gente tem 500. Daino. Sem mesmo, Daino Mike. Se é bom nesse modo. Uau! Acabei de postar. Acabei de fazer o vídeo do Plants. Acabei de fazer os dois vídeos do Plants, né? Já tô vindo gravar esse daqui. É, mano. Pra vocês não ficarem sem vídeo. Mal comecei o canal, já tô ficando preocupado em vocês ficarem sem vídeo. Pra vocês verem, né, cara? Como é que eu sou gente boa. Esse daqui é um matinho de ninguém me pegar. O corvo vai matar ele ali, eu acho. Pelo menos... É o que eu precisamos. Não. Não, tem uma Shaila aqui. Caraca, cara. Todo mundo quer matar o Kao nesse vídeo. Caraca. Eu acho que se eu for de cara aqui, eu vou melhor. Um Carlito, né? Carlito da Paixão. O que isso tem a ver, né? Ops, foi errado. Ops, foi errado. Ops. E aí. Tiramos. Já devemos estar tirando mil por dano. Ainda isso aí é muito fera. Oh, cara. Eu só queria matar as pessoas, cara. Você vai ficar tirando mesmo com a minha cara, mano? E aí. Eu prefiro morrer do que perder os cubos. Nossa. Ah. Putz. É muito azar por um cara só, né? Dois troféus. Tá. Vamos lá. Essa partida não vai ganhar. Essa partida não vai ganhar. Vocês vão ver. Também é a última do vídeo. Não quero fazer um vídeo tão longo pra não demorar tanto pra enviar. Aqui os dois vídeos do Plans of the Zone. Quase 12 minutos de vídeo. Não sei nem se eles vão postar. Já tô querendo ir pra... Tô querendo ir pra Narnia já. A Bibi não iria deixar eu pegar os cubos tão facilmente assim. Bibi é um Brawler muito roubado. Ele vai ficar me perseguindo até me matar, né? É impressionante o grau de maldade que vocês têm. N não! Nãe! 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 Então, osaros dos bunos... E aí? Passinho do Dag Tem um banho aqui Eu aqui não vou lá descobrir quem é Ah, ô louco Ele virou justo pra mim Mas já é terceiro lugar Deu um vasto troféu Vídeos galera Mais um vídeozinho pronto Já temos vídeos para postar Pra mim conseguir postar Na casa do meu pai Porque eu não sei se vai ter internet Mas já temos vídeos Então é isso O vídeozão vai ficando por aqui O nosso amigo O nosso amigo Corio Vito Né Olha que bonita a foto dele Olha Beleza Então o vídeo vai ficando por aqui Espero que tenham gostado Valeu Falou E fui Tchau 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 Tchau